Fala, gurizada! Beleza? Segunda-feira começando mais uma semana aqui no Magic Noobs. E hoje, gurizada, eu trago para vocês uma variação de um deck que a gente já viu aqui no canal, que é o UB1000 Modern. Sim, mas dessa vez é um pouquinho diferente. Esse deck, essa versão do deck, ele tem uma faceta mais agressiva, certo? A gente pode ganhar tanto no 1000 como na porrada mesmo, coisa que a outra versão do UB1000 não fazia, ou pelo menos não era o intuito fazer, certo? Então, sem mais delongas, vamos ver como esse deck está funcionando, como essa versão está funcionando. As nossas criaturas aqui, a gente vai manter as quatro cópias do Hydron Crab, vocês já estão ligados como é que ele funciona, uma mana 0 barra 2. Quando entra terreno no campo de batalha, a gente mila 3 do oponente. Quatro Jace's Phantasm, criatura muito forte, uma mana azul, 1 barra 1 com voar, e se o cemitério do oponente tem 10 ou mais cartas, ele ganha mais 4, mais 4. Então, a ideia aqui é a gente fazer o Jace's Phantasm por uma mana, ele ter 5, 5 com voar, beleza? Outra criatura, uma adição muito legal, que tem uma sinergia muito bacana aqui com o UB1000, é esse Nihilif, não sei como é que pronuncia essa birosca. Ela é uma criatura de custo 6, 4 barra 4, com fear, ou seja, ela não pode ser bloqueada, exceto por criaturas artefatos ou criaturas pretas, e ela tem suspender 7, por duas manas, sendo uma preta. Ou seja, a gente paga 2, suspende ela, e a cada turno a gente diminui um contador de tempo dela até o sétimo turno. A questão é, sempre que uma carta for colocada no cemitério de um oponente, vindo de qualquer lugar, se o Nihilif está suspenso, a gente pode remover um contador de tempo dele. Então, imagina o seguinte, turno 2, paga 2 manas, suspende ele. Turno 3, Glimpse the Unthinkable, Mila 10, ele entra 4, 4, batendo com Haste e Fear. Certo? Então, ela é uma criatura bastante agressiva e funciona muito bem com a sinergia desse deck. Aqui a nossa duplinha maravilhosa, 4 Glimpse the Unthinkable, feitiço, por uma azul e uma preta, Mila 10. Mind Funeral, feitiço, uma preta, uma azul e uma genérica. A gente Mila o oponente até achar 4 Lendes. Certo? Então, ela não tem um número fixo, mas funciona muito bem. Mantemos também aqui as 4 Archive Trap. É uma instantânea de custo 5, é uma trap, né? Então, significa que se o oponente buscar no seu Grimório, nesse turno, qualquer coisa, a gente não precisa pagar o custo dela para fazer essa mágica. E a gente Mila 13 cartas do oponente. Mesmeric Orb, aquele artefatinho maroto lá de custo 2, sempre que uma permanente é desvirada, o controlador daquela permanente coloca a carta do topo do Grimório no cemitério. 4 Visions of Beyond, uma instantânea de custo 1, a gente compra uma carta, e se um cemitério tiver 20 ou mais cartas nele, a gente compra 3 cartas ao invés disso. 3 Script Incursion, instantânea de custo 3, sendo uma preta, exila todas as cartas de criaturas de um cemitério, e a gente ganha 3 de vida por cada carta exilada dessa maneira. Bom contra decks mais agressivos, contra decks de criaturas, e por aí vai. Outra adição muito interessante para esse deck é o Ashiok, Nightmare Weaver. É um Planeswalker de custo 3, sendo uma azul e uma preta. Entra com 3 marcadores de lealdade. O mais 2 dele, ele exila as 3 cartas do topo do oponente, do Grimório do oponente. O menos X, a gente coloca a carta de criatura com custo convertido de mana X exilada com o Ashiok no campo de batalha sob o nosso controle, e aquela criatura é um pesadelo em adição a seus outros tipos. Certo? Então imagina, a gente está jogando contra Burn, faz aí o Ashiok, dá 1 mais 2, exila 3 cartas do topo do oponente. Se uma dessas cartas for um Goblin Guide, a gente pode fazer o menos 1 e colocar o Goblin Guide no nosso controle no campo de batalha. O menos 10 dele, exila todas as cartas das mãos do oponente e dos cemitérios. Nossa base de mana, aqui ela está um pouco mais complexa do que a nossa versão do B1000 que a gente já viu aqui. 2 Bloodstained Mire, 3 Flooded Strand, 4 Polure Delta, são as nossas Fetchies. A nossa única choque aqui é 2 Watery Grave, 2 Dark Slick Shores, a nossa Fastland. 3 Shell Dock Isle, ela tem aquele Hideaway que a gente já viu no outro deck, né? E finalizando, 3 Ghost Quarter, contra Tron, contra Mainland, 2 Ilhas e 2 Pântanos. O nosso side aqui, 2 Serra Drift, para dar bounce nas ameaças do oponente que estão no campo de batalha. 2 Surgical e 2 Extipate, para remover do jogo qualquer ameaça que esteja no cemitério. 1 Tormod Script e 2 Nile Spellbone, para cemitérios, né? Contra decks de cemitérios. E finalizando, 3 Porfane e Memento, para a gente ganhar vida sempre que uma criatura entra no cemitério do oponente. E 3 Pontes, para a gente lidar com decks de criatura também, uma outra proteção. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos a dinâmica do deck. Ele tem o plano A e o plano B, e não necessariamente um é mais importante que o outro. A gente pode ganhar tanto por 1000, como por agressividade, certo? E eu espero que eu consiga mostrar isso nos gameplays na quarta e na sexta-feira para vocês. Espero que vocês estejam animados. A gente se fala na quarta com o primeiro gameplay. Um abraço e até a próxima!